Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir. É bem verdade que eu sempre vivi livre e poderoso. Simplesmente sentia-me liberado em relação a todos, pela excelente razão de que me considerava sem igual. Sempre me achei mais inteligente do que todo mundo, como já lhe disse, mas também mais sensível e mais hábil, atirador de elite, incomparável ao volante e melhor amante. Mesmo nos setores em que era fácil verificar a minha inferioridade, como o tênis, por exemplo, em que eu era apenas um parceiro razoável, era-me difícil não acreditar que, se tivesse tempo para treinar, superaria os melhores. Só reconhecia em mim superioridades, o que explicava minha benevolência e minha serenidade. Quando me ocupava dos outros, era por pura condescendência, em plena liberdade e todo o mérito revertia em meu favor. Eu subia um degrau no amor que dedicava a mim mesmo. Com algumas outras verdades, descobri, pouco a pouco, essas evidências durante o período que se seguiu à noite de que lhe falei. Não imediatamente, não, nem com muita nitidez. Foi preciso primeiro recuperar a memória. Gradativamente, fui vendo mais claro, aprendi um pouco do que sabia. Até então, tinha sido sempre ajudado por um espantoso poder de esquecimento. Esquecia tudo e, em primeiro lugar, as minhas resoluções. No fundo, nada contava. Guerra, suicídio, amor, miséria, prestava atenção nisso, é claro, quando as circunstâncias me obrigavam, porém, de uma maneira cortês e superficial. Às vezes, fingia apaixonar-me por uma causa estranha à minha vida mais cotidiana. No fundo, porém, eu não participava dela, exceto, é claro, quando a minha liberdade era contrariada. Como dizer-lhe? Tudo isso resvalava. Sim, tudo resvalava em mim. Jean-Baptiste Clamence é um juiz penitente. É assim que ele se intitula. Um advogado de defesa parisiense que, a partir de uma conversa de bar, faz sua confissão sobre a vida, sua revisão de consciência, em Amsterdã, cenário deste livro de Albert Camus. Meio romance, meio filosofia, a queda é um monólogo, já que o interlocutor invisível nunca aparece, apesar de sempre estar lá. Na verdade, é pra mim, é pra você, é pra nós, leitores, que este narrador fala, jogando uma longa lista de questões sobre a existência, sobre a liberdade, sobre a humanidade, sobre a culpa, sobre a moral. Escrito em 1956, A Queda foi a última obra publicada por Camus, que morreu em 1960. E é ela o assunto deste quinto episódio do Poiristante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo à primeira temporada deste podcast. A cada 15 dias, me junto com mais duas pessoas, lemos o mesmo livro e trocamos impressões, ideias, questões. O tema desses primeiros oito episódios que formam essa temporada é esse, boas-vindas. Eu sugeri que um dos convidados de cada episódio escolhesse o livro sobre o qual falaremos sem direito à negociação. Escolheu, tá escolhido. E hoje, pra conversar sobre A Queda, eu recebo Natália André e Felipe Bueno. Natália André, quem é você? Eu sou jornalista, uma pessoa completamente louca, que não sabe... Na verdade, eu me defino muito como jornalista, porque eu acho que é muito louco. Eu ouço pessoas se definindo e muitas vezes elas não falam a profissão. E a primeira coisa que me perguntam, ah, o que você é? Se descreva. Eu falo muito, eu sou jornalista. Aí depois eu fico pensando, gente, mas por que eu tô falando isso? As pessoas não falam a profissão delas. E atualmente eu tô fazendo um documentário, um filme, então atualmente eu não sou jornalista. Eu tô, sei lá, cineasta, mas também é estranho falar cineasta. Eu sou completamente louca, como a pessoa que tá ouvindo já percebeu. E tenho 26 anos e tô com medo do Felipe Bueno aqui do meu lado. Vai, Felipe Bueno, quem é você? Gente, Natália, seu cabelo tá ótimo. Ah, obrigada. Parabéns. Eu sou jornalista também, afinal é o que diz um dos meus diplomas, que é o que eu uso profissionalmente há bastante tempo. Aliás, ano que vem jubileu. Qual é o outro? Ano que vem jubileu de prata, gente. Jubileu de prata. Você acredita numa coisa dessa? Não, não é possível. O outro história. O outro é história? É, com uma especialização em história da arte. Agora, 25 anos, gente. Ai, agora tô intimidada também. De modo algum. De modo algum. Eu não sou ninguém, na verdade. Eu sou apenas um resistente e um juiz penitente. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus livros, os meus discos, os meus CDs, as minhas fitas cassete. Algumas músicas em formato digital também, porque a gente tem que se adaptar às coisas, né? As minhas guitarras e a minha vidinha, só isso. E uma cachorrinha. A Alberta, mas ela tá incluída na família. E por que ela se chama Alberta? Ela se chama Alberta pelo mesmo motivo que eu tenho essa tatuagem no braço esquerdo. Você quer contar pra quem nos ouve o que tá escrito aí? Do próprio Albert Camus. Mas é um misto de Albert Camus com Alberta Hunter, que é uma cantora que eu adoro também, que é uma cantora de blues de tempos passados. Maravilhosa também, na linha de Nina Simone, na linha dessas moças aí. Bom, e por que você escolheu A Queda? Acho que todo mundo que leu Camus começou com Estrangeiro, a maioria. Até por introdução de outra pessoa, né? Acho que é o livro mais conhecido, né? Mais conhecido, que tem versão cinematográfica, com Martialo Mastroiano, inclusive, fantástica. Eu só consegui essa versão em alemão. Imagina só dublado em alemão, com legenda em português, Martialo Mastroiano italiano, um livro de um escritor francês, que na verdade é argelino. Imagina a bagunça, saí de lado meio tonto. Mas enfim. E aí eu comecei a ler Camus e fui do Estrangeiro para Peste. Eu achei sensacional também. E aí caí nesse. Óbvio que o Estrangeiro é um murro na sua cara, né? Mas esse me pareceu mais até por você chegar até a última página pensando, não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso e no fim é, né? Eu realmente fiquei chocado. E relendo 15, 20 anos depois, agora, para essa nossa conversa, eu da mesma forma fiquei chocado. Esse livro estava guardado um pouco na minha memória e aí eu estava em férias em Amsterdã e eu comecei a pensar, gente, mas peraí, eu vim para cá por quê? Porque é uma cidade maravilhosa, porque é um poço de cultura, mas tinha alguma coisa que me chamava, né? Daí, de repente, veio o estalo. Falei, gente, a queda, o juiz perentiente estava aqui, né? Estava no México City conversando com um interlocutor que a gente não sabe, na verdade, se existe esse interlocutor, mas acho que aí é antecipar um pouco o nosso impacto. É, ele começa o livro, ele está num bar, aparentemente um bar de marinheiros, né? Pelo que ele descreve. Já chequei, não existe esse bar. Não existe. Não existe. Bom, ele está nesse bar e, de repente, ele começa a falar com o cara que está ali do lado dele. Ele fala, bom, ele pergunta se ele pode oferecer os serviços dele, de alguma forma, sem ser incômodo, sem ser inconveniente. E aí, em vários momentos, ele faz perguntas para esse interlocutor, mas o interlocutor nunca responde. Só que ele continua como se tivesse respondido. Então, você deduz qual teria sido a resposta desse interlocutor, né? É. Agora, o livro, eu achei o livro tão intenso, justamente por ser um romance filosófico, o livro, até agora, de todos os que a gente já leu aqui nos episódios do Põe na Estante, é o menor. Mas foi o que eu fiz mais anotações. Porque eu não conseguia parar de pensar em coisas lendo o livro. Tem uma questão para vocês que se sobrepõe? Eu achei uma porrada, eu achei muito intenso, eu não conseguia avançar, na verdade. Porque quando eu olhei, eu falei, nossa, vai ser tranquilo, sem páginas. Eu também fui nessa. Nossa, que loucura, eu não conseguia avançar. Eu sou um maldoso, né? Isso. Eu ficava pensando em todas as circunstâncias, vieram muitas questões na minha cabeça. E é louco, só voltar um pouco, na minha apresentação que eu falei da profissão e tal, uma das questões que eu acho que estão ali no livro, que são muitas, mas uma específica é o lance da profissão. Porque ele fica tentando descobrir qual é a profissão do interlocutor, que é esse cara que ele encontra no bar. O tempo todo, até o finalzinho, ele fica tentando adivinhar qual é aquela profissão. Eu achei muito louco, porque eu acabei falando desse lance da profissão, sem perceber, acontece um pouco isso, assim, pra ele é importante a profissão do cara. A profissão dele é muito importante, ele fala o tempo todo, e ele é um advogado completo. Ele te engana o tempo todo, desculpem advogados, mas a retórica do cara é muito impressionante. Enfim, mas algumas questões, então, tem esse lance da profissão, que ele fica tentando o tempo todo adivinhar. Eu acho incrível isso. A outra questão que eu acho que é forte, que me deixou com muita raiva, eu falei pro Felipe agora. Eu senti muito ódio em muitos momentos, e eu percebi depois que o ódio que eu sentia é porque ele falava coisas que eu pensava, mas que estavam muito lá dentro, sabe? Aquela coisa que você vai descobrir na análise só, que é um monstrinho que existe dentro de você, e quando você descobre, você fala, nossa, não, isso não pode existir, isso não sou eu, sou uma pessoa maravilhosa, sou super caridosa, sou super solidária. E, na verdade, você tá fazendo isso por quê? Porque você quer ajudar o outro ou você quer ser o superior? Então, ele traz muito essas discussões de você ser humano, se você é ser humano, você é horrível. Tô te apresentando isso, me desculpa. Eu tô jogando isso na sua cara. É, quando ele faz essa confissão sobre ele mesmo, na verdade, ele tá fazendo uma revisão de consciência em nome da humanidade, né? E aí, me irritou muito em vários momentos, porque ele é chato pra Dedéu, ele é super ensimismado, eu até escolhi esse trecho de abertura, porque é um momento em que ele admite que ele é ótimo, maravilhoso e tal. Mas, na verdade, ele tá falando da humanidade, somos nós, né? Somos nós todos ensimismados. Muito. Sim, poucos seres terão sido mais naturais do que eu. O meu entendimento com a vida era total. Eu aderia ao que ela era, de alto a baixo, sem nada recusar das suas ironias, de sua grandeza, nem das suas servidões. Particularmente, a carne, a matéria, em resumo físico, que desconcerta ou desanima tantos homens no amor ou na solidão, dava-me, sem me escravizar, alegrias iguais. Tinha sido feito para ter um corpo. Daí, esta harmonia em mim próprio, este autocontrole sem esforço que as pessoas sentiam e que, segundo confessavam, às vezes ajudava-as a viver. Buscavam, pois, a minha companhia. Muitas vezes, por exemplo, julgavam já ter me encontrado. A vida, os seus seres e os seus dons vinham ao meu encontro. Eu aceitava estas homenagens com um orgulho benevolente. Na verdade, a força de ser um homem, com tanta plenitude e simplicidade, achava-me um pouco super-homem. Me pareceu, é difícil, é ousado até falar isso, mas me pareceu o livro do Camus, e eu li várias peças também, o mais humano de todos. E você falou uma questão, né? São várias. Não dá, né? Mas, se eu fosse escolher uma, a minha questão seria o nome, o nome, a queda. Qual é a queda? É a queda dele, ele representando a humanidade. Até porque a gente não sabe, na verdade, se ele existe, se ele é Deus, se ele é Jesus Cristo, se ele é o próprio interlocutor, porque ele tem um nome falso, o nome dele não é esse que você citou, né? Se ele é toda a humanidade. E, ao mesmo tempo, a grande virada da vida dele foi uma queda. Foi uma queda no Rio Sena. A gente vai chegar a esse ponto. E aquela queda fez com que... Aquela queda ficou ecoando na vida dele, na vida dele, na vida dele. E, quando ele começou a cair, aquilo começou a fazer mais sentido pra ele. Então, pra mim, a questão essencial é a felicidade no nome do livro. É, e ele fala que, depois desse episódio no Rio Sena, porque depois ele começa a ouvir ali naquele ambiente, né? As margens do rio, risadas, né? E aí, ele não consegue identificar de onde estão vindo aquelas risadas, mas ele tá ouvindo as risadas e aí ele fica assim... Parece que ele tem que entender se ele tá imaginando, se elas estão acontecendo. E ele fala que, depois daquele episódio, além dele não voltar mais ao Rio Sena, ele perde um pouco da energia vital. Ele fala que ele já não é mais o mesmo, que aquele riso... É quase como se aquele riso misterioso tivesse sugado uma energia dele, né? Sim. Eu também tive várias análises sobre a queda, porque a própria queda dele é uma queda, assim como a da mulher, é muito rápida, né? E não tem mais volta. É uma queda de algum lugar, assim, que você despenca. Porque ele, quando ele começa, ele começa o livro e vai até a metade, vai se exaltando e é mais ou menos nesse caminho que a gente falou. Quando ele conta sobre a queda, ele também começa a cair e ele não consegue voltar mais. Além disso, tem duas passagens da queda, que é a primeira que ele conta primeiro da risada e depois ele conta da queda mesmo. Quando a mulher cai, isso me ficou muito evidente. Quando a mulher cai, ele diz que ele não olha pra trás, que ele fica com medo. Então, ele não consegue olhar pra ver o que é que tá caindo. Mas ele sabe o que tá caindo, assim, porque é um barulho... Ele fala isso, que é um barulho muito específico, um som só e tal. Ele não olha pra trás. Só pra pontuar pra quem nos ouve, porque a gente não explicou ainda quem cai, né? Mas a mulher cai no rio e ele entende pelo barulho que ela caiu. Mas, na verdade, é isso que a Natália tá descrevendo. Ele não tem coragem de olhar pra ver o que exatamente tá acontecendo. Pelo barulho, ele deduz que ela caiu no rio. E por um momento, ele teria tempo de fazer algo. Mas esse tempo se foi. Esse tempo se foi. Que é muito louco, que é essa continuação da análise dessa queda. Porque, depois, quando ele tem a segunda passagem por esse mesmo ponto, ele ouve as risadas. Quando ele ouve as risadas, ele procura de onde estão vindo essas risadas. E é louco, porque ele tem coragem de procurar a risada. Mas ele não tem coragem de procurar quando ele ouve a queda. Então, também mostra um pouco de quem é essa pessoa. E que também é um exemplo de quem é a humanidade. A gente tem mais facilidade, talvez, com coisas que a gente identifica que são mais tranquilas. Então, uma risada. E era um momento, quando ele conta das risadas, é um momento que ele ainda tá falando da libertinagem, da vida noturna. Então, assim, parece que ele se interessou pelas risadas. E podia ali rolar alguma coisa. Podia ser uma mulher maravilhosa. Mas aí, depois, ele liga as duas coisas e fala. Nossa, é no mesmo ponto. E, sei lá, de repente, essa mulher tá me assombrando. Ou é a minha consciência, porque eu não fiz nada. Eu tive várias análises. Eu passei por vários momentos na minha relação com essa risada também. E aí, teve um momento que eu falei assim. Na verdade, acho que ele só tá procurando a risada, porque talvez ele ache que estão rindo dele. E aí, ele é tão maravilhoso que assim. Como assim estão rindo de mim? E aí, ele vai procurar a risada. Mas antes, quando era mulher, eu passei por esse momento, sabe? De achar que talvez ele só tenha começado a procurar a risada, quando ele achava que estavam rindo dele. E aí, ele descobre que não tinha nada a ver com ele. Porque ele não consegue nem localizar essas risadas. E ele não descobre que ele não tinha a ver com ele. E aí, é o ponto de virada pra mim. Porque, tipo assim, nossa, não é tudo sobre mim. Que incrível. Tem um mundo acontecendo. No meu entorno. Tem outras coisas acontecendo. Maravilhosas. Agora, essa leitura da Natália é muito... Foi a leitura que eu fiz da primeira vez. E agora, novamente, eu continuo achando isso. É a história da consciência. Me parece, claro, que a consciência dele, batendo na porta, literalmente, dando aquela risada. Mas o formato me lembra um pouco a tradição do couro da tragédia grega. Ele não faz exatamente parte da história. Ele não está no cenário. Ele não existe. Essa risada não existe. Como o couro não existe também. A não ser quando ele precisa atuar naquela peça pra dar uma certa direção, até pra ajudar um pouco o público a entender exatamente o que está acontecendo. Então, me pareceu... Tem duas tradições que ele respeita muito. Essa, do couro grego, e a do duplo. Que também é uma tradição da literatura europeia, vai, moderna pra contemporânea. Porque a gente realmente não sabe, se alguém estiver nos ouvindo e tiver essa resposta clara, que ouviu do próprio Camus, por favor, mande pra gente nos canais de comunicação. Porque eu não sei exatamente até que... Se ele existiu. Se esse cara aqui, que nós lemos, se esse cara existiu. Não dá pra saber. Não dá pra dizer se isso aqui não é um devaneio de 102 páginas do próprio personagem. Do interlocutor, eu quero dizer. Ou do próprio Camus. E porque é um monólogo. Então, é totalmente possível que seja uma digressão, um pensamento dele um dia, ou que, de repente, ele viu alguma situação. É fácil ter isso em Amsterdã. É. Exato. Eu nunca fui, mas eu imagino lendo. Recomendo. Recomendo, exato. Falei, nossa, isso podia muito acontecer. Essas pessoas podem existir. Subira na Pondesava, aquela hora deserta, pra olhar o rio que mal se adivinhava na noite que agora chegara. Em frente ao Vert Calan, eu dominava a ilha. Sentia crescer em mim um vasto sentimento de força e de realização que me dilatava o coração. Eu me endireitei e ia acender um cigarro, o cigarro da satisfação, quando, no mesmo momento, explodiu uma gargalhada atrás de mim. Surpreendido, fiz uma brusca meia-volta. Não havia ninguém. Fui até o parapeito. Nenhuma barcaça, nenhum barco. Virei-me para a ilha e, de novo, ouvi o riso às minhas costas, um pouco mais distante, como se descesse o rio. Fiquei onde estava, imóvel. O riso diminuía, mas eu o ouvia ainda distintamente atrás de mim, vindo de lugar nenhum, a não ser das águas. Ao mesmo tempo, senti os batimentos precipitados do meu coração. Compreenda-me bem, este riso nada tinha de misterioso. Era um riso bom, natural, quase amigável, que recolocava as coisas no seu lugar. Aliás, logo depois não ouvi mais nada. Retornei ao cais, entrei na rua Delfina, comprei cigarros, sem necessidade alguma. Estava atordoado, respirava com dificuldade. Nessa noite, telefonei para um amigo que não estava em casa. Hesitava em sair quando, de repente, ouvi alguém rir sob a minha janela. Abri. Com efeito, na calçada, alguns jovens despediam-se alegremente. Dei de ombros, tornei a fechar a janela. Afinal, eu tinha um processo para estudar. Dirigi-me ao banheiro para beber um copo de água. A minha imagem sorria no espelho, mas pareceu-me que me via com um duplo sorriso. Eu vi o livro meio assim. Olha, pessoal, alô, humanidade. Eu preciso falar uns negocinhos aqui para vocês. Então, senta aí, que eu tenho umas coisas que vocês devem ouvir. E aí, ele cria essa grande metonímia, porque eu vi como uma grande metonímia o livro. Bem à parte pelo todo, sabe? Então, ele usa um personagem, um narrador, para falar de coisas que têm a ver com todos nós e sobre questões que nos definem a todos. Sem contar o seguinte, esse livro é de 1956. Pós-guerra. Ele traz questões super atuais. Ele põe questões sobre a liberdade, sobre a moral, sobre o amor, sobre a amizade, que são super atuais. Me chamou muita atenção, inclusive, porque ele fala sobre liberdade e prisão. Ele faz esse questionamento de quem são os juízes, quem são as pessoas que estão nos julgando e tal. E aí, tem dois trechos que me chamaram muita atenção. Uma é que, em um momento, ele fala que, se todos os ladrões e proxenetas, ele fala, se os ladrões e proxenetas fossem sempre condenados em toda parte, todas as pessoas de bem se julgariam inocentes. Então, não dá pra todos os ladrões estarem presos e condenados, porque, senão, todo mundo vai achar que é ótimo. E ele usa essa palavra. Não foi eu que criei, não. Pessoas de bem, ele usa no livro. E a outra parte, quando ele fala de questões... Você vê quem o Caminho anda influenciando, né? Deixando seguidores aí, por aí. E a outra parte que me chamou muita atenção, quando ele fala de quem são os juízes, porque ele fica o tempo todo questionando. Inclusive, ele fala que ele é o fim e o começo. Ele é quem faz a lei, quem julga e tal, não sei o quê. E ele fala que os juízes falsos são expostos à admiração do mundo. Então, que, na verdade, as pessoas estão prestando atenção nos julgamentos errados. A moral está balizada em julgamentos errados. Porque se são os juízes falsos que estão expostos à admiração... Gente, deixa eu contar um negócio. Vocês estão admirando as pessoas erradas. E notem, tudo isso que a gente está falando aqui, por mais que sejam leituras diferentes, na verdade, não são diferentes. São complementares. Nada que a gente falou aqui bate de frente um com o outro, uma com a outra, né? Porque, de fato, é um livro tão denso. E você, você lendo esse livro em 2019, você pensa em tanta coisa aqui no Brasil ou no mundo. Você lembrou que ele foi escrito 12 anos depois, 11 anos, né? Depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Tem muita gente que entende esse livro como uma crítica à Europa pós-guerra, à Europa um tanto quanto distante, neutra num sentido ruim, tendo tomado uma anestesia depois de tudo que aconteceu. E olha, hoje, em 2019, muita gente andou tomando anestesia e está se colocando à distância de uma realidade que ajudou a montar. O Camus fez essa leitura lá atrás. Muitos analistas falam isso e eu tendo a concordar com isso. Tanto lá atrás como agora vale isso aí. E tem uma frase que ele fala ainda sobre, especificamente, a queda, que é muito maravilhosa. É uma porrada, mais uma, mas... E é linda também do jeito que ele escreve. Eu não vou lembrar direito e eu perdi. Eu dobrei muitas páginas, mas não vou achar agora. Mas vocês vão saber. Você tem a nossa solidariedade, sempre. Isso. Que, basicamente, ele fala que quando você ouve um som como o da queda, você tem duas possibilidades ali, duas alternativas. Ou você vai lá e volta, você... É o que o Felipe falou, você ainda tem tempo de salvar aquela... Ou de, pelo menos, nadar, acompanhar aquele corpo e tentar fazer alguma coisa. Ou você não faz nada, você tenta esquecer aquilo, mas você acorda ou você segue com as câimbras do mergulho contido. Que é muito louco. As duas alternativas, você está escolhendo e você está se colocando. Mas nas duas, você vai ter consequências sérias e completamente vinculadas àquilo. E não só à sua escolha, mas exatamente em relação ao fato, à situação, à queda. Que eu acho que também tem isso, um pouco, dessa reflexão das pessoas na contemporaneidade no Brasil. Muita gente que talvez tenha ajudado a chegarmos num cenário atual e hoje critica e não entende porquê. Ou passa longe, né? Ou passa longe, é. E, pô, mas talvez você tenha ajudado a gente chegar nisso. Por que você está fugindo disso? Por isso que ele é tão... Eu queria usar um palavrão, mas eu não vou usar porque eu sou super educada. Mas é uma porrada, porque é isso. O cara está falando o tempo todo da nossa vida. E de agora, de 2019 no Brasil. E, com certeza, quando as pessoas leram lá, elas falaram, nossa, mas ele traz... Na verdade, eu não consigo nem imaginar, assim, porque é tão complexo hoje. Imagina ler isso quando ele escreveu. E o Camus, ele bateu de frente com uma linha da esquerda ele bateu de frente com o Sartre, né? Apesar de que eles eram amigos, né? Eles eram amigos e depois bateram de frente porque... Não, eu ia falar só que eles ficaram amigos depois porque, se eu não me engano, o Sartre falou bem do estrangeiro quando ele leu. E aí, em algum momento, eles se encontraram e falaram, ah, você que gostou do meu livro. Sim, chegaram a colaborar nas mesmas publicações. Só que aí, o Camus, que é um cara que sempre se preocupou muito com o sentido da vida e o absurdo de você... Bom, O Mito de Sísifo, que é outro livro do Camus, que é maravilhoso também, é pequenininho, mas vai dar um trabalho. Se as pessoas que estão nos ouvindo não leram ainda, vale a pena dar uma lida porque é mais... Pega mais de jeito, assim, a filosofia de vida dele. Mas, enfim, na época, como lembrou a Natália, a época que foi escrita, ele causou um grande barulho porque, em algum momento, eles se separaram, né? Ele foi um crítico do totalitarismo, da mesma forma que foi do totalitarismo... Nossa, não sai a palavra. De direita, ele foi do de esquerda também. Ele era um cara muito adiante do tempo dele e muita gente não entendeu. Quase que eu derrubo a mesa aqui agora. É, ele... Inclusive, eu estava lendo um pouco sobre a biografia dele e aí falava de como ele acolhia as vítimas da União Soviética e como, enfim, ele foi se alinhando ali a toda forma de resistência ao totalitarismo. Ele foi, inclusive, parte da resistência francesa, né? Durante a guerra, o Camus mesmo. Não o personagem. Mas o personagem dá a entender que sim também, né? Porque ele fala... Inclusive, quando ele fala que ele atirava e ele era um sniper de referência. E ele até riu um pouco também da resistência na hora que ele fala. É muito louco. Ele ri de tudo. Porque também tem isso, assim... O tom é totalmente de deboche, né? De deboche, de absolutamente tudo. E por isso que também é tão difícil da gente identificar quem é esse homem. Porque ele ri de tudo. Como assim? Você não acredita em nada? As pessoas acreditam em coisas. Pelo menos a gente é educado a acreditar em coisas. Como essa pessoa não acredita em nada? Foi nesse momento que o pensamento da morte rompeu na minha vida diária. Contava os anos que me separavam do meu fim. Buscava exemplos de homens da minha idade que já tivessem mortos e me atormentava a ideia de que não teria tempo de realizar a minha tarefa. Que tarefa? Eu nem sabia. Pra falar com franqueza, valeria a pena continuar a fazer o que eu fazia? Mas não era exatamente isso. Perseguia-me com efeito um temor ridículo. Não se podia morrer sem ter confessado todas as mentiras. Não a Deus nem a um de seus representantes. Eu estava acima disso como o senhor pode imaginar. Não. Tratava-se de confessá-lo aos homens. A um amigo ou uma mulher amada, por exemplo. De outra forma, e mesmo que houvesse uma única mentira oculta numa vida, a morte tornava a definitiva. Nunca mais ninguém conheceria a verdade sobre este ponto, já que a única pessoa que a conhecia era precisamente um morto, adormecido sobre o seu segredo. Este assassinato absoluto de uma verdade me desnorteava. Hoje, ao contrário, diga-se de passagem, me daria refinados prazeres. A ideia, por exemplo, de que sou o único a conhecer o que todo mundo busca e de que tenho em minha casa um objeto que movimentou em vão três aparatos policiais é puramente deliciosa. Mas deixamos isso de lado. Na época, não tinha descoberto a receita e me atormentava. E sabe o que eu fiquei pensando sobre uma coisa que vocês falaram de assim, ah, você tem alguma coisa a ver com como chegamos até aqui? Ele fala disso quando ele fala de Jesus. Porque ele diz Jesus foi morto porque tinha cometido erros, ainda que não fossem aqueles erros pelos quais ele estava sendo julgado e condenado por aquelas pessoas. Ótima essa parte. E aí ele fala assim, por exemplo, crianças foram mortas na Judéia por causa de Jesus, fazendo referência a quando... As minhas referências bíblicas são péssimas, mas eu sei essa parte da história. Herodes manda matar as crianças, porque na verdade ele descobre que está vindo um novo rei e aí ele entende que aquela criança está na Judéia e ele, na dúvida, manda matar todas as crianças. Tipo, corta no meio, né? E assim, mata de forma trágica. Resolve. É, isso. E aí ele usa esse exemplo pra dizer assim, não foi culpa de Jesus. Jesus não mandou fazer aquilo, mas no fundo foi culpa dele, porque ainda que ele não tivesse intenção, foi a existência dele e o fato dele ter fugido, que fez... A família dele, né? Porque ele era um bebê. Que fez com que todas aquelas crianças fossem mortas. E aí ele coloca a seguinte ideia, que ainda que Jesus tenha sido uma figura muito importante pra humanidade, ninguém é totalmente inocente. então todo mundo tem responsabilidade sobre o caminho que a humanidade toma, basicamente, né? E isso é um recado pra França, porque a França, ao mesmo tempo que teve uma resistência muito forte na Segunda Guerra, em parte foi colaboracionista. Então, não deixa de ser um recado também pra aquela parte da França que ou não questionou a presença do nazismo na França, da Alemanha na França, simplesmente abriu o espaço, abriu as portas, falou, não, beleza, né? Amanhã a gente compra o jornal, come o nosso croissant, segue a vida e tudo bem, né? Então, da mesma forma que é um recado pra quem se esconde atrás de uma neutralidade, é um recado também pra você tomar uma certa posição, porque senão, depois não vai adiantar, né? Reclamar, né? Enfim, acho muito atual isso aí. Por isso que eu acho que o interlocutor também é a gente, é o leitor, porque ele joga, é isso, ele incomoda muito, né? Nesse lance de não acreditar em nada e de se mostrar superior o tempo todo, eu acho, eu senti raiva dele até na queda, assim. Até nessa parte, não nessa queda específica da mulher, enfim, que é essa metáfora, mas na queda dele. Porque como ele ia falando, como ele continuava discutindo a vida e a morte, a terminalidade, eu sentia que ele era muito superior a mim. Mas ele te diz isso. Isso! Ele te fala com todas as letras. Eu sou superior, ele fala. O tempo todo. E você começa a acreditar, porque ele se mostra por isso que eu falei. A retórica é... Eu gosto de gente que tem a retórica impressionante, assim. Mesmo que a pessoa esteja falando uma coisa que você repudia, ou que você não gosta, que você não acredita, a pessoa tem um discurso tão forte, tão incrível, e incrível não em bonito e legal, bacana. Articulado. É, articulado. Conquistador. Isso. E sedutor. Sedutor, sim. Que é muito impressionante. Você se envolve demais e fica com muita raiva. E eu senti que eu era o interlocutor, assim, o tempo todo. É, ele faz muitas perguntas para a gente, né? Ele fala, ah, você sabe o que eu fiz não sei o quê? Você sabe por quê não sei o quê lá? E, na verdade, ele está perguntando para você, você não tem como responder, mas aí ele já continua a conversa como se você tivesse respondido. E, no fundo, acho que a gente dá umas respostas, né? Porque a gente vai pensando ali junto. Quando você vê, você respondeu alguma coisa. E eu acho que ele faz essas perguntas até para quebrar uma coisa que ele critica no livro, que ele fala em determinado momento. A gente trocou o diálogo pelo comunicado. E aí, eu acho que ele coloca perguntas o tempo todo no livro meio para dar um tom de diálogo, né? Para falar, olha, eu estou tentando não fazer o que eu estou criticando. Sim. Mas, no fundo, só ele fala. Agora, curiosa uma coisa, me ocorreu vocês falando dessa história das perguntas. Reparem, né? Em várias vezes, ele faz perguntas e fica surpreso com a suposta resposta positiva do interlocutor. Me dá a entender agora que ele quer colocar o interlocutor e aí, mais um ponto para a história do ele ser um duplo da pessoa que está do outro lado, né? Ele fica surpreso com as respostas positivas. Ele fala, ah, mas não acredito, você sabia disso? Você sabia disso também? Você conhece tal lugar? Ele fica encantado, na verdade, né? Com uma pessoa que pode ser ele, no fim das contas, né? Sim. Pode ser qualquer um de nós aqui. Ou pode ser a humanidade, porque ao mesmo tempo que ele está repudiando tudo aquilo, ele tem um encantamento absurdo pela humanidade. É que o encantamento por ele é maior. Ele até fala, em determinado momento, ele começa a questionar sobre amor e amizade. E aí, ele fala que você não pode amar o outro sem se amar. e ele vai falando que ele não tem mais amigos, ele tem cúmplices, ele se sente muito sozinho. Ele até fala, né? Em um ponto da minha vida, eu até pensei em suicídio, mas ninguém ia sentir minha falta, ninguém ia se importar com a minha morte. Então, pra que que eu ia me suicidar, né? Porque se não for pra alguém sentir minha falta, não faz o menor sentido. Alguém, né? E aí, ele me parece, assim, que tem um amor pela humanidade. Apesar de o amor por ele talvez ser maior. Mas ele tem um encantamento em alguma medida. Talvez ele não consiga sair da humanidade, né? Então, ele meio que... Esse amor, acho que faz sentido essa leitura, esse amor venha do fato de que ele, de certa maneira, cuida da humanidade. Como ele é o cara mais elevado de todos, ele é obrigado a carregar nas costas essas pessoas, né? Esse mundo todo. E aí, ele ensina, ele mostra caminhos, ele fala que é assim, ele vê razão no fato de que as pessoas o admiram, né? Mas é engraçado porque em alguns momentos ele lembra que ele é humano, né? Por exemplo, ele fala assim, ah, às vezes eu tenho que lembrar que eu sou humano, por exemplo, quando eu acordo de manhã que tem o gosto amargo na boca. É, olha isso. Da ressaca. É, e assim, como todas as pessoas. Sim. E depois vamos direto ao ponto. Eu amo a vida. Eis a minha verdadeira fraqueza. Amo a tanto que não tenho nenhuma imaginação para o que não for vida. Tal avidez tem algo de plebeu, não acha? A aristocracia não se concebe sem um pouco de distância em relação a si mesma e a própria vida. Morre-se se for preciso antes quebrar que dobrar. Mas eu, eu me dobro porque continuo a me amar. Olha, depois de tudo que lhe contei, que acha que me aconteceu? Nojo de mim mesmo? Ora, convenhamos, era sobretudo dos outros que eu estava enojado. É claro, eu conhecia as minhas fraquezas e as lamentava. Continuava, no entanto, a esquecê-las, com uma obstinação bastante meritória. O processo dos outros, pelo contrário, tramitava incessantemente no meu coração. Isto o choca, certamente? Pensa talvez que não é lógico? Mas o problema não é o de permanecer lógico. O problema é contornar e, sobretudo, ó sim, sobretudo, o problema é evitar o julgamento. Não digo evitar o castigo, porque o castigo sem julgamento é suportável. Ele tem, aliás, um nome que garante a nossa inocência, a infelicidade. Não, pelo contrário. Trata-se de fugir ao julgamento, de evitar ser continuamente julgado, sem que jamais a sentença seja pronunciada. Você fica completamente louco, porque ele levanta um monte de questão que no mesmo livro ele derruba. E ele fala sobre isso também no final, com esse cara que ele conheceu no bar e que ele leva para vários lugares também. Tem esse lance do passeio que é muito legal. Vira a sombra dele, né? Isso. E ele leva para os lugares que ele mais gosta. Isso é bem interessante também. É muito louco, porque depois, no final, ele fala, tá vendo? Eu posso estar te enganando. Eu posso não ser o que eu falei que eu era. Ele também tenta inverter várias das coisas que ele tinha apresentado lá atrás. ele tenta transformar aquilo no momento que ele fala, ah, de repente você acreditou que eu sou uma coisa, mas eu posso não ser. É extremamente confuso, mas proposital. É muito manipulador. E eu fiquei confusa em relação a isso também. Não sei o que vocês acham. Eu já, feminista, já fiquei com um pouco de raiva em alguns sentidos dele ser um homem manipulador, patriarcal. Mas talvez ele não seja um homem. Isso, exato. Mas ele fala, dá uma raivinha quando ele fala sobre a misoginia, porque ele critica a misoginia e aí, na sequência, ele começa a objetificar todas as mulheres que ele conhece. E ele fala que a misoginia é vulgar e não sei mais o quê, mas aí ele fala que as mulheres pertencem a ele. E ele descreve, inclusive, quando ele tá falando das vitrines das mulheres, ele compara as vitrines a uma navegação que... Ele fala, ele compara, na verdade, não as vitrines, mas o sexo com prostitutas a uma navegação que deixa os seus cabelos ao vento. Eu senti uma raivinha também. Eu senti muito. Eu acho que ele é um homem. Então, por causa dessas características, eu só falei, nossa, certeza que ele é um homem. Certeza. Já ficou de má vontade. Mas depois foi melhorando. Não nos esqueçamos que esse livro foi escrito em 1956. É, exato. Não dá pra gente ler dessa forma com os olhos de hoje. Agora, supondo que ele seja um deus, faz muito sentido isso que você falou. Porque se eu sou o deus da minha religião, obviamente eu vou detestar todas as outras, eu vou ridicularizar todas as outras. E o deus, naquela época, ainda hoje é pra muita gente, é uma figura masculina. Então, faz todo sentido também... Sim, que ele seja um homem e um deus. Exato. Um deus masculino. E ainda pensando nessa imagem de deus, ele fala em um momento que ele gosta de estar para cima e por cima. E aí ele começa a dar exemplos concretos, né? Tipo assim, ele falou, ah, eu prefiro, por exemplo, o ônibus ao metrô. A terraça, a sobreloja. Então, ele usa uma metáfora super concreta, mas na verdade não é do ônibus que ele tá falando, nem na terraça, mas é do fato dele estar na posição superior como ele diz que ele é. Ele fala com todas as letras, né? Como a gente já disse aqui, que ele é superior ao resto da humanidade. Porque ele é generoso, quando ele descreve o trabalho dele como advogado, ele fala que ele atendia às causas nobres, por exemplo, às viúvas. Então, as viúvas configuravam ali uma causa nobre, ele ajudava as viúvas, enfim, atendia. Acho que vale aqui a gente fazer uma menção, acho que todos temos a mesma tradução, né? Uma tradução maravilhosa, porque a gente percebe toda a ironia, né? Do texto, né? O texto é extremamente irônico, mas é uma ironia tão elegante, tão sutil, tão bem articulada que você, no fim das contas, dá risada, concorda com o cara, né? Acho que essa sedução tem muito disso também. O texto te leva no colo. Quanto tempo vocês levaram para ler esse texto? É rapidíssimo, porque você não consegue levantar. Você vai, levanta, abre a porta, se alguém está batendo, só que com o livro na mão. Oi, tudo bem? Boa noite. Continua lendo, assim. É impressionante. Eu não li rapidíssimo, não. É mesmo? É porque tem a questão das anotações. Eu anotei muito, aí eu parava, aí eu pensava, e aí, assim, eu li meio que de uma tacada só, mas eu não li rapidíssimo, não. Até eu tive a mesma sensação da Natália. No início eu falei, ah, 110 páginas. Tranquilo. Mas não, não foi rapidíssimo. Mas aconteceu isso que o Felipe falou de não conseguir parar, assim. Eu estava no metrô, isso nunca aconteceu, assim. A gente está no metrô muito lotado, assim, em pé, sabe? Não consegue virar a página. Isso, exato. Dá uma raiva. Me ajuda aqui a virar a página. Você quase pede para o amigo, ou, você está com o braço disponível aí, o braço direito, vira aqui a página. Isso nunca tinha acontecido. Tipo, eu entrava num ônibus e estava muito lotado, e eu falava, ah, não, não vou ler. Mas eu não consegui parar de ler. Mas eu não avancei tão rápido. Eu tive alguns momentos de muita raiva. No começo eu senti muita raiva desse homem. Eu imaginei muito homem chato. Nossa, chato pra caramba. Mas depois eu fui gostando dele, aí foi ficando perigoso, porque eu falei, gente, estou gostando de uma pessoa horrorosa. Ele é horroroso. Enfim. Ele é você. Isso, ele pode ser eu. Não, calma, ele é Deus. Nossa, é louco demais. O Caminho nasceu na Argélia, em uma família de origem francesa, em 1913. Além de romances, ele escreveu muitas outras coisas, ensaios, peças de teatro, atuou como jornalista. Em todos os trabalhos, ele falou muito sobre os conflitos, sobre os dilemas, tanto individuais quanto coletivos, com os quais nos deparamos. Ele era militante, como a gente disse, na resistência francesa, grupo que lutou contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Morreu na França, em 1960, vítima de um acidente de carro. O que fica pra você de Aqueda, Felipe Bueno? Cuidado, cuidado. Você... Cuidado no aviso? Eu ia falar... Cuidado no aviso. Eu ia falar... Alerta. Você pode estar caindo, mas, na verdade, você já está caindo e, muitas vezes, você nem sabe disso. Minha dica é, leiam o Caminho. Vale muito a pena. Mas leiam com esse cuidado já na cabeça. Natália. E ele fala bastante disso no final, de quando ele fala que você pode estar aguardando um juízo final, mas ele é todo dia. Ele diz alguma coisa assim também. Não nessas palavras, ele fala bem melhor. Mas ele traz essa mensagem do toma cuidado, porque você pode estar esperando aquele momento e que acho que você pode transportar pra vários momentos da sua vida que você fala, não, vai chegar aquele momento. E, sabe, não precisa ser o juízo final da morte, o purgatório. pode ser de vários... Sei lá, aquela pessoa que passa a vida toda esperando aquele grande momento, mas, na verdade, os grandes momentos acontecem o tempo todo. Enfim, ele fala de uma forma que não é piegas. Agora eu falei, foi um pouco cafona. Não, não, foi bom. Foi bom. Mas, sabe, essa coisa do carpe diem e tal. Mas ele fala de uma forma bem bonita. E, além dessa, a outra mensagem das frases cortantes, quando ele fala que ele traz o coração nas mangas. É logo no começo. E foi de um dos momentos que eu falei, cara, o que eu faço com essa frase? Porque eu achei uma frase muito complexa. Porque eu queria saber se ele é um cara do amor fugaz, se ele é um cara que arregaça as mangas e vai intensamente. É muito doido, assim. Então, acho que, pra pessoa que está ouvindo, é uma frase curiosa que traz toda essa loucura do livro, que te deixa muito confuso e que te deixa com muita raiva. Eu vou também nesse caminho do Felipe, do juízo final, que é doido. Me surpreendi quando ele falou isso. Toma cuidado, porque o juízo final é todo dia. E ele traz isso bem no finalzinho. Quando você acha que você está entendendo o livro, ele traz essa questão. Você fala, gente. É, pra mim também ficou essa coisa do julgamento diário, mas ficou meio que uma lição de sobrevivência. Porque, em determinado momento, ele fala assim, eu achava que eu tinha, se eu não me engano, ele usa a expressão a ilusão do acordo geral. Eu tinha chegado à ilusão do acordo geral. Tinha vivido durante muito tempo essa ilusão. Mas eu estava sendo julgado e alvejado. Então, nisso que a gente está falando, né? De ser julgado o tempo todo. Mas aí ele deixa uma lição que é onde eu estou tentando chegar. Obviamente, é uma coisa totalmente pretenciosa, mas ele diz, e isso de ser julgado e alvejado o tempo todo, nenhum homem suporta. Só os sábios. Mas aí ele diz, só que os sábios não vivem. Então, ficou pra mim essa questão assim, devo chegar ou buscar, porque chegar acho que não chegarei, mas devo buscar essa sabedoria pra tentar suportar o julgamento diário ou, na verdade, essa sabedoria vai me levar a não viver? Ou estamos todos mortos já? É, tive essas viagens também. Tô feliz que o Felipe falou, porque eu tinha esquecido, mas eu tive também, eu tive uma impressão de que a gente pode estar morto. De certa maneira, a gente pode estar mesmo. Isso. Então é isso, gente. Segundo episódio seguido que a gente termina o quê? Pra cima, de um jeito otimista, com essa mensagem pra você acordar amanhã feliz depois de ter ouvido esse podcast. Felipe Bueno, Natália André, obrigada por estarem aqui. Vocês querem vender seus peixes? Contar onde os ouvintes te encontram? Ah, os ouvintes me encontram, os ouvintes me encontram na Band News FM, na Rádio Trânsito, e no meu Instagram, qual que é o meu Instagram mesmo? É FAnderline Bueno, alguma coisa assim, mas joga lá Filipe Bueno e vocês acham, enfim. Eu sou péssimo pra vender peixe, gente. É, vou melhorar isso daí. As minhas redes também são arroba Natália André, enfim, é o mesmo A do final do Natália, do André, tá vendo? Eu sou péssima pra vender meu peixe, como vocês podem perceber. E em breve vai ter filminho aí, decora meu nome, enfim, em breve não, a gente tá no Brasil, demora muito. Avise, por favor. Mas, enfim, de repente a pessoa tá assistindo um dia antes de sair, assistindo, ouvindo, então pode ser em breve, vai ter um filme aí. A Queda de Albert Camus. Eu falei direito porque você fala Albert. Eu falei Albert. Quem sou eu? Eu sei que eu sou um juiz, mas eu sou um juiz penitente. Minha pronúncia é do norte. É do norte, tá certo. A Queda de Albert Camus, tradução de Valérie Rumianek. E a versão, a edição que eu li é da Editora Record, tem 110 páginas. Esse foi o quinto episódio dessa primeira temporada do Põe na Estante. A gente se encontra em 15 dias. Eu, Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro e da edição desse podcast. O Renan Suquevicius faz a captação e as artes do Põe na Estante. Você encontra o Põe na Estante nas redes sociais, no Instagram, arroba Põe na Estante ou pelo e-mail poenestante arroba gmail.com. A gente se encontra em 15 dias. Obrigada pela companhia e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto